Oi, oi pessoas! Já voltamos para mais uma aula. Eu sou a prof. Fernanda, tenho 25 anos, sou branca, de baixa estatura, cabelos castanhos escuros, olhos verdes, uso óculos e estou utilizando a camiseta do pré-enem. E já voltei aí para compartilhar com vocês mais uma aula de matemática e suas tecnologias. Na aula de hoje nós vamos praticar um pouco. Como eu sempre falo para vocês, tem o Insta e o e-mail se vocês quiserem entrar em contato. Inclusive, na aula de hoje nós vamos resolver uma questão que foi enviada pelo Instagram. Eu recebi aí a questão de um de vocês que estava com dúvida, precisava de uma ajudinha. Então, eu trouxe para a gente praticar aqui juntos. E ali no QR Code, se vocês quiserem voltar, assistir as aulas anteriores, ali no QR Code tem as aulas do YouTube de todas as disciplinas do pré-enem. Então, vamos para a nossa aula de hoje. Agora, a aula número 69. Calculando os sistemas através do Enem. Na aula de hoje, eu vou trazer então uma questão do Enem. Nós vamos resolver ela e nós vamos ver que o formato que nós vamos utilizar aqui, ele se assemelha aos sistemas que nós estamos vendo. Mas é importante a gente trazer essas questões, analisar, resolver juntos, porque assim a gente consegue entender melhor como que funciona toda essa resolução. Então, a primeira questão da aula de hoje, ela é uma questão do Enem de 2018. Então, eu vou lê-la com vocês e nós vamos resolver juntos. A questão diz o seguinte, durante uma festa de colégio, um grupo de alunos organizou uma rifa. 80 alunos faltaram à festa e não participaram da rifa. Entre os que compareceram, alguns compraram três bilhetes, 45 compraram dois bilhetes e muitos compraram apenas um. O total de alunos que comprou um único bilhete era de 20% do número total de bilhetes vendidos e o total de bilhetes vendidos excedeu em 33 o número total de alunos do colégio. Quantos alunos compraram somente um bilhete? Alternativa A, 34, alternativa B, 42, alternativa C, 47, alternativa D, 48 e alternativa E, 79. Então, a gente lê toda essa questão e aí a gente tem que parar, respirar e ver por onde começa, né? Porque são muitas informações. E aí eu digo para vocês, sempre vai dando aquela sublinhada nas informações ali mais importantes, cuida para não destacar tudo também, é aquilo que for mais importante, né? Aqui eu destaquei então alguns tópicos. O que nós sabemos? Que o total, então, 80 alunos faltaram à festa, então não participaram da rifa. Alguns alunos compraram três bilhetes, não sabemos quantos, né? Ali diz alguns. 45 alunos compraram dois bilhetes e muitos alunos compraram um bilhete só. Então, também não temos a informação ali, a quantidade exata, somente que foram muitos. O que que temos também? Bem, que o total de alunos que comprou um único bilhete era de 20% do número total dos bilhetes vendidos e que esse número total de bilhetes vendidos excedeu, em 33, o total de alunos do colégio. Essas são as informações que nós temos. Na hora de destacar, destaca ali, né? O valor, a informação, foram alguns. Mas alguns, o quê? Compraram três bilhetes. Então, vai destacando essas informações aí mais cruciais, né? E nós buscamos, então, identificar o valor exato de quantos alunos compraram um bilhete só. O que que nós vamos fazer na matemática? Quando a gente não sabe o valor, o que que nós utilizamos? As letrinhas. E aí vem aquele, né? O X, o Y, quantas letras precisar. As informações que nós temos, até informações numéricas, né? Aqui eu já sei que tem 80 alunos que não participaram. Alguns alunos compraram três bilhetes. Como é que a gente pode dar essa informação? Eu não sei quantos alunos foram, então foi o X, mas eu sei que cada um deles comprou três bilhetes, então multiplica por três. 45 alunos compraram dois bilhetes, então 45 vezes o 2. E muitos alunos compraram três bilhetes, também não sei a informação, não vou usar o X, porque o X, ele já foi usado ali em três bilhetes, então eu vou usar o Y. Então aqui, muitos compraram, né? Apenas um. O que que mais nós temos? Temos o total de alunos, eu vou chamar aqui de A, e o total de bilhetes eu vou chamar de B, para separar também. E aí, gente, nós temos o seguinte, o total de alunos, como é que eu vou chegar no total de alunos? Eu tenho a quantidade total, que comprou três bilhetes, que daí foi X. Nós temos a quantidade que comprou ali dois bilhetes, foi 45, então vamos somando. Ali, quem comprou um bilhete, nós chamamos de Y, e também os 80 que faltaram. Então, toda essa soma representa o total de alunos. E agora, como é que eu chego no total de bilhetes vendidos? Aí entra o 3X, né? O 2 vezes 45, a gente já bota aqui o 90, e apenas um bilhete, o Y. E com isso, nós teríamos um formato ali de um sistema, tá? São duas equações que nós temos, a gente tem X, tem Y, então são duas variáveis, duas incógnitas diferentes, e os valores A e B, que seria aquele termo independente, né? E aí nós vamos buscar, então, resolver, descobrir essas informações. Só que, assim, do jeito que está, a gente não consegue resolver, porque eu não sei o valor do A e eu não sei o valor do B. Então, a gente ainda precisa dar mais uma analisada. O que eu destaquei aqui, então, na primeira informação que nós tínhamos? O total de alunos ali, né, que comprou um único bilhete, lembrando, um único bilhete nós chamamos de Y alunos. Era de 20% do total de bilhetes vendidos. Tá, mas peraí, o total de bilhetes vendidos eu chamei de B? Então, a gente diz que o Y seria 20% de B. Resolvi ali, criei uma nova equaçãozinha, né? Mas ela vai me ajudar agora em seguida. Por quê? 20%, a primeira coisa que a gente consegue resolver, seria 20 sobre 100, né? Mas essa fração eu consigo simplificar. Eu posso simplificar os zeros, aí ficaria 2 sobre 10 e posso simplificar de novo, que chega em 1 quinto. Deixei a infração porque a infração é mais fácil da gente utilizar, tá? Então, o Y pode ser escrito como 1 quinto de B. Ok. Agora, o que eu vou fazer a seguir, né? Eu vou pegar porque o B nós já tínhamos resolvido, né? O B era o total de bilhetes vendidos. Eu vou substituir, então, aqui onde eu tinha o B, eu vou deixar o 3X mais 90 mais Y, que é o valor que está naquele sisteminha que nós montamos. E aí, agora a gente vai resolver, né? Isso aqui. Mas eu tenho duas incógnitas, eu tenho o X e eu tenho o Y. Eu vou escolher uma delas para deixar isolada, tá? Primeira coisa que eu fiz. 1 quinto, ele estava multiplicando todo o B, né? Então, todo aquele valor que ficou entre parênteses. Mas, o que eu posso fazer? Se 1 quinto está multiplicando e eu quero jogar ele para o outro lado da igualdade, utilizamos a operação inversa, que é divisão. Então, nós teríamos Y dividido por 1 quinto. E aqui, nós temos uma divisão com fração. Então, a gente mantém a primeira fração, ou o primeiro valor, que seria o Y, e multiplica pelo inverso da segunda fração. O inverso de 1 quinto é 5 sobre 1, ou 5, né? Então, nós teríamos Y vezes 5, igual a todo o valor de B, que era 3X mais 90 mais Y, tá? O que eu observei? Eu tenho Y antes da igualdade, e eu tenho Y depois da igualdade. Então, eu vou deixar ele junto, né? O mais Y que somava lá no finalzinho, eu vou trazer para o primeiro lado da igualdade. Então, nós teríamos 5Y menos Y, que é igual a 3X mais 90. E aí, então, 4Y é igual a 3X mais 90. Beleza, deixei ali o Y um pouquinho mais isolado, né? Por enquanto, eu vou deixar ele assim, tá? Porque se o 4, que está multiplicando, né? Nós fôssemos dividir por 4, voltaria a ter uma fração. Então, por enquanto, eu vou deixar ele assim. Agora, outra informação que eu observei, é o seguinte, o total de bilhetes vendidos, o B, ele excedeu o número de alunos, né? Em 33. Então, eu posso dizer que o total de alunos, o total de bilhetes, é igual a 33 mais o número de alunos ali do colégio. Então, de novo, criei uma nova relação, e nós vamos utilizar essa relação agora. O B, que nós já sabemos qual que era, né? 3X mais 90 mais Y, que é igual a 33 mais, e aqui eu vou trazer todo o valor do A. De novo, todo o valor que estava no sisteminha que nós montamos. O A, então, é X mais 45 mais Y mais 80. Por enquanto, a gente vai resolver assim, tá? Como eu tenho todo esse termo aqui, que era o A entre parênteses, mas antes dele, antes do parênteses, eu tenho uma soma, eu simplesmente posso copiar todo mundo que está entre parênteses. Aqui é importante a gente cuidar, se por acaso fosse um menos antes do parênteses, a gente ia inverter o sinal de todos. Mas como é adição, copia eles ali, tá? Simplesmente tiramos do parênteses. E agora, gente, nós vamos buscar dar uma resolvida, né? Nós temos ali letras, temos números. A primeira coisa que eu fiz aqui foi deixar todas as letras de um mesmo lado e todos os números do outro lado da igualdade. Então, o 3X mais Y, eu não mexi, deixei eles aqui. No segundo lado da igualdade, nós tínhamos mais X, que então passa a ser menos X. E nós tínhamos também mais Y, que passa, então, a ser menos Y. No segundo lado da igualdade, ficou somente os números. Então, 33 mais 45, mais 80, menos 90, porque o 90, ele estava no primeiro lado da igualdade, passei para depois do igual. Então, também trocamos a operação. O que nós temos agora das letrinhas, né? 3X menos X? Bom, 2X. Mais Y menos Y? Dá zero. E aí, como o Y dá zero, passa a ter somente uma incógnita, o valor do X, né? Somando os valores aqui numéricos, o 33 com o 45 com o 80, daria 158. E aí, nós vamos subtrair 90, e teríamos que 2X é igual a 68. Dividindo por 2, o X é igual a 34. Lembrando, o X era lá, né, quantos alunos tinham comprado 3 bilhetes? Foram 34 alunos. É a resposta da nossa pergunta? Ainda não. Porque a perguntinha dizia o seguinte, quantos alunos compraram somente um bilhete? Então, eu quero o valor do Y. E aí, nós já temos uma relação pronta. Nós tínhamos, né, isolado lá, 4Y era igual a 3X mais 90. E agora eu sei que o X vale 34. Então, para descobrir o valor do Y, seria, né, 4Y, que é igual a 3, vezes 34, mais 90. Aí, 4Y é igual a 192, fazendo ali as operações. E aí, como nós buscamos o valor de Y, nós vamos dividir por 4. Então, o Y é igual a 48. E agora sim, gente. Quantos alunos compraram somente um bilhete? Letra D, 48 alunos. Essa questão aqui eu achei bacana de trazer para a nossa aula, porque ela tem várias informações. E aí é importante a gente ir lendo as informações, destacar o que é importante, e aí começar a fazer aquelas manipulações, né? Nós não tínhamos um valor, então usamos uma letrinha. Depois, observa as informações que tu tem. Eu sei que às vezes, né, envolve vários processos, mas espero, então, ter resolvido essa questão com vocês de uma forma que tenha ajudado e que tenha ficado claro. A próxima questão da aula de hoje, então, é a questão que foi sugerida aí por vocês. Ela é uma questão do Enem de 2021. A questão, então, diz o seguinte. Uma fatura mensal de água é composta por uma taxa fixa, independentemente do gasto, mais uma parte relativa ao consumo de água. E aí, esse consumo em metro cúbico. O gráfico, ele relaciona o valor da fatura com o volume de água gasto em uma residência no mês de novembro, que foi representado, então, ali através de uma semirreta. Nós temos o plano cartesiano, o eixo horizontal, o eixo X, ele traz o volume em metro cúbico, o eixo vertical, o Y, ele traz o valor da fatura em reais. E aí, nós temos, né, ali o nosso gráfico, ele parte, então, quando o X é zero, ele parte de 17 reais. E aqui, quando o consumo, né, o X for igual ali a 7 metros cúbicos, o valor, então, é de 42 reais com 20 centavos. Esse é o gráfico que nós temos. Observa-se, então, que nesse mês houve um consumo de 7 metros cúbicos de água, e sabe-se que em dezembro o consumo de água nessa residência em metro cúbico dobrou em relação ao mês anterior. O valor da fatura referente ao consumo no mês de dezembro foi na letra A, superior a 65 reais, inferior a 70. Na letra B, superior a 80 reais, mas inferior a 85. Na letra C, superior a 90, inferior a 95. Na letra D, superior a 95 reais. E na letra E, inferior a 55 reais. Então, vamos lá resolver a nossa questão. Quais são as informações principais? Nós temos uma taxa fixa, que daí não depende do consumo, ela é fixa todos os meses. E no mês de novembro, que é o valor que nós temos no gráfico, o consumo foi de 7 metros cúbicos. Essa informação, ela leva à próxima informação, porque no mês de dezembro, o mês seguinte, o consumo dobrou. Então, era 7 metros cúbicos em novembro, em dezembro foi o dobro. Primeira coisa, gente, analisando o nosso gráfico, o que nós temos ali? Nós temos um ponto, né, onde o consumo, o eixo X, ele está em 7 metros cúbicos. Então, essa informação nos traz, justamente, ao mês de novembro, onde foi gasto esses 7 metros cúbicos de água. Primeira coisa, esse gráfico, né, ele é uma semirreta. O gráfico ali, a informação do enunciado, nos remete a essa semirreta. Ela parte ali, né, nos 17 reais e, e aí vai crescendo. Quando nós temos semirreta, nos lembra da equação função linear. Então, nós teríamos o Y, que é igual a A vezes X mais B. O nosso termo ali seria o X, o valor desconhecido, né? O Y, que daí é o valor da função, o A e o B são números reais. Então, vamos descobrir qual que é essa função aqui. Olhando para o nosso gráfico, como o gráfico, ele parte exatamente em 17 reais, seria o ponto que a nossa reta cruzaria, o eixo Y. A gente sabe que esse valor é o do termo independente. ele seria o valor do B. Então, eu posso até reescrever agora, Y é igual a A vezes X mais 17. O valor do B eu já sei. E aí eu posso ainda destacar dois pontos, né? E a partir desses pontos, então, dois pares ordenados. O par 0 e 17, porque é o ponto que corta o eixo Y, então, o X vale zero, o Y vale 17. E o segundo par ordenado, que é o 7 e o 42,2. Porque se o consumo foi de 7 metros cúbicos, o gasto foi de 42 reais com 20 centavos. Esses dois pontos que eu destaquei, eu vou substituir na nossa função, que a gente montou aqui, porque aí eu tenho o valor do X, tenho o valor do Y, consigo descobrir o valor do A, que é aquele carinha ali que está faltando, né? A gente determinar o valor dele. Se eu pegar o primeiro par ordenado, gente, o X ele é zero, então, não me resolve, né? Porque aqui eu teria A vezes zero, né? Ficaríamos só com a igualdade 17 é igual a 17. Não resolveu. Então, eu vou pegar o segundo par ordenado, o segundo ponto. E aí nós vamos substituir. O Y passa a ser a 42,2. O X passa a ser, então, o 7. E aí nós teríamos, né? Aqui eu botei a resolução, substituindo os dois pontinhos. O primeiro ponto, que não vai nos resolver, então, vamos pegar só o segundo. E aí nós vamos descobrir o valor do A, né? Então, 42,2 é igual ao A vezes 7 mais 17. Como eu quero deixar o A sozinho, o 17 nós vamos levar lá para o primeiro lado da igualdade com a subtração. Então, 42,2 menos 17 é igual a 7A. Então, 7A é igual a 25,2. Agora nós vamos dividir tudo por 7. Só que ao dividir o 25,2 por 7, chega em um numerozinho. Decimal, número com vírgula. Daria, então, 3,6. Esse seria o valor do nosso A. E aí a gente consegue até terminar, então, né? Aqui, de montar a nossa função. O Y, ele é igual a 3,6X mais 17. Por que eu fiz isso aqui tudo, gente? Porque nós buscamos o consumo no mês de dezembro. Só que, só com a informação ali, né? Do metro cúbico do consumo, a gente não consegue chegar no valor final. Então, agora, o que nós teríamos? Dezembro foi o dobro do mês anterior. Então, se novembro foi gasto 7 metros cúbicos, em dezembro foi gasto 14. Então, 14 metros cúbicos de água. A nossa semirreta, ela continuaria aqui, né? E daí nós teríamos o ponto 14, que leva a um valor de Y. Então, nós teríamos outro ponto. Esse ponto, ele tem o X igual a 14, mas não tem o valor do Y. Como é que eu faço para descobrir? Uso a nossa função. Por isso que nós montamos a função. Agora, nós vamos substituir, então, o X por 14 e descobrir o valor do Y, o valor do consumo. Então, o Y é igual a 3,6 vezes 14, mais 17. Então, a multiplicação primeiro, né? 50,4 mais 17. O Y seria de 67,4. E o Y nos traz o valor, né? 67,4 seria 67 reais e 40 centavos. Nas nossas alternativas, não tem a alternativa exata com esse valor numérico, mas nós temos as informações. Se é superior ou inferior, né? É um valor. Como nós teríamos ali 67 reais e 40 centavos, o valor, então, ele é superior a 65 e inferior a 70. Então, a letra correta, a alternativa correta seria a letra A, certo? Novamente, então, envolveu ali o plano cartesiano, reta, né? Que é o conteúdo que nós estamos trabalhando bastante, principalmente dentro dos sistemas, analisar o plano cartesiano, as retas. E digo para vocês, nós ainda temos alguns conteúdinhos aí envolvendo retas e equações nas próximas aulas, tá? Espero, então, ter ajudado vocês com essa questão. Na próxima aula, nós teremos uma convidada especial. Então, cuidem aí as próximas aulas de matemática, não percam. Conto com vocês, então, gente. Até lá, partiu passar! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Obrigado.